Música 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 O que você tá fazendo aqui? Eu queria ir no banheiro mas Como eu tava ocupado lá embaixo Eu lembrei que antes de casar com o Leandro Ele também dormia aqui E você veio fazer xixi no antigo quarto dele Foi Mas agora o quarto é meu Eu sei Viriato Você tava mexendo no meu smoking Porque tava jogado assim de qualquer jeito Aí eu só queria arrumar Obrigado Nalva Agora me dá licença Daqui até Ipanema é uma estirada Vou ter que me mandar Música Vai trabalhar? Já estou atrasado. Viu a Leila por aí? A última vez que eu vi ela estava na cozinha, cara. Vou lá falar com ela. Vai lá. Bom trabalho. Onde é que você está? Eu estava vendo que o senhor entrava lá no quarto da tua mãe, mas ela é... Eu nunca aprendi a fazer um doce, mas uma coisa eu sei fazer desde menina é arrumar uma bandeja e servir. Leila, você me concede um minuto? Eu estava fazendo campanha para os meus eleitores quando vocês chegaram. Por que você não foi até lá? É que os meninos queriam cumprimentar a avó. Não os meninos, como desculpa. Não, não é desculpa. Quem viu que não me viu, Leila? Faltou de se esconder. Cortou até caminho. É que eu não gosto, assim, de aparecer em público. Eu fico em pânico, eu começo a soar frio. Já te disse mais mil vezes para procurar um médico. Mas eu não estou doente, só porque eu sou tímida. Esse pavor que você sente das pessoas não é só timidez. Isso é doentio. Mas eu quero ficar quieta no meu canto, é só isso. E tititi com as empregadas, como eu vi agora há pouco. Meu Deus do céu, será que é só no meio de gente baixa que você se sente bem? Eu sou uma pessoa simples. Tudo que eu quero na vida é ser uma boa dona de casa. Eu nasci para isso. E eu não quero mudar. Não quer, mas precisa. Você não quer, mas precisa. Você não é mais aquela Leila de um loteamento de Nova Iguaçu, que saiu comigo uma noite e tratou de ficar grávida. Não fala assim comigo. Não é justo. Eu fiz a minha parte. Assumi a minha responsabilidade. Não assumi? Não assumi? Assumiu. Eu casei com você. Mesmo a contra gosto. Agora você é minha esposa, mãe dos meus filhos. Eu acho que o mínimo que você pode fazer é se esforçar para deixar de ser bicho do mato. Deus do céu. Eu tenho um futuro político pela frente. O céu é o limite para mim, Leila. Só que eu só posso chegar lá com a ajuda de uma esposa. Todo homem público precisa disso. E já que você me come como farto, você tem que me ajudar. Você tem que estar do meu lado. Tem que estar do meu lado nos comícios, nas recepções. E mais ainda, você tem que se mostrar interessada, Leila. Interessada. Você tem que bancar a boa samaritana para os meus eleitores. E principalmente, Leila, principalmente, você tem que abrir essa boca. Para de bancar a eterna mudinha. Você tem que aprender a falar, Leila. A falar. Falar. Eu não falo. Mas por que você não me pode? Porque eu não quero. Eu não quero. É isso. Eu faço o que você mandar dentro de casa. Mas me peça para me comportar de outra maneira. Desgraçada. Que eu não vou. Desgraçada. Não fala assim comigo. Me respeita. Eu sou a mãe de seus filhos. Nós somos uma família. A gente se casou. Casou, sim. Casou. Casou. Mas não tem um dia dessa droga, dessa minha vida que não me arrependa de ter feito essa besteira. Não fala assim, meu amor. Acertamente foi um erro. Foi um erro. Um erro. Se arrependimento matasse, já tinha virado esqueleto há muito tempo. Não para com isso, não. Não. No amor de Deus. No amor de Deus. No amor de Deus. Te amo. Que ama coisa nenhuma. Que ama coisa nenhuma. Que ama coisa nenhuma. Que ama coisa nenhuma. Não para com isso. Não para com isso. Mas que raio de mulher é essa que não para de chorar? Você só sabe fazer isso nessa droga, nessa sua vida. Para. 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 Não faz isso, por favor. Não faz isso. Não faz isso. Como é que eu vou conseguir ser alguma coisa na vida tendo que carregar esse traste de outra vez. Não faz isso. Para. Que droga. Para. Eu não vou te largar nunca. Você vai ter que me aguentar para o resto da sua vida. Não é justo tentar fazer isso comigo. Eu não vou mesmo. Nem que eu tenha que me jogar debaixo do trem. Eu não vou perder ninguém. Como é que é isso falou comigo? Não. Não.